Bem-vindas, bem-vindos todos à décima primeira sessão do podcast do Clube das Criativas. Eu sou Cristiana Miranda, fui entrevistada à semana passada pela Mutim e estou aqui agora esta semana com duas convidadas. Passo-vos a apresentar a Sara Soares e a Maria Inês Leiria, diretoras criativas da Wonderman Thompson de Lisboa. Duas pessoas muito especiais, não só porque são muito minhas amigas, mas também são muito talentosas e achei que no seguimento da minha conversa da semana passada em que queria projetar aqui um bocadinho de inspiração neste podcast, achei que era importante que a minha mensagem fosse uma mensagem de inspiração. Trazer duas pessoas que eu acho que têm um percurso também bastante inspirador para mim e que eu acho que também podem trazer aqui uma conversa interessante e animada. Uma pequena introdução sobre elas, elas conheceram-se há cerca de 15 anos na antiga Thompson em Lisboa começaram a trabalhar juntas há cerca de 11 anos na McKenetics também de Lisboa depois mudaram-se para Londres há cerca de 10 anos onde passaram por agências como a Leo Burnet, a RAP, a VCCP e a Wonderman Thompson de Londres onde se tornaram diretoras criativas há cerca de 2 anos trabalharam para contas como a Canon, que a gente está a falar sobre isso, não é? A EasyJet, a Virgin Media, a Avon e a KitKat. Em janeiro de 2023 Lisboa chamou-as, receberam um convite e agora estão de volta como diretoras criativas da Wonderman Thompson de Lisboa onde estão a dirigir Santander e a conta global do Unicef entre outras coisas, dot, 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 porque o futuro revelará mais em tempo mas é este o percurso até agora, muito resumidamente, muito focadamente mas voltando um bocadinho atrás na vossa história e no vosso passado eu acho que se calhar gostava de começar por fazer uma pergunta à Sara porque foi a primeira a ir para Londres e gostava de lhe perguntar o que é que naquela altura a fez ir para lá e qual era a ambição dela nesse momento da vida dela. Olá Cristiana Isto é sempre um pouco estranho porque é tipo tu não és o gosto, estás a ver, mas... Então, basicamente eu estava na McKenna Dixon eu e a Maria não éramos uma dupla oficial mas tínhamos feito o Young Lions juntas e tínhamos ganho e tínhamos ido a Cannes e eu achei que era... foi tipo a perfect storm eu estava na McKenna, estava a fazer campanhas grandes já já tinha 28 anos, já trabalhava aí há 4 anos qualquer coisa desse género e percebi que para subir aqui em Portugal ia demorar 20 anos toda a gente que eu olhava à minha volta todos os diretores criativos todas as pessoas que tinham acesso às grandes contas, aos grandes briefings a tudo isso, era uma sociedade muito hierarquizada e de repente nós fomos a Cannes foi uma experiência incrível de ver trabalhos maravilhosos do que é que se podia fazer das pessoas que estavam no palco que tinham a nossa idade e a minha família também tem uma ligação a Londres o meu avô esteve lá a minha mãe esteve lá e eu achei... pá, eu agora tenho uma coisa que é diferente no meu currículo que é eu ganhei os Young Lions portanto, tenho aqui uma window of opportunity que vai durar um certo tempo, não é? tenho aqui um prazo e fui ao banco da mãe, obviamente, não é? e disse, olha, preciso aqui de uma ajuda para me ir embora a minha mãe, que basicamente ao contrário de todos os pais que querem que os filhos fiquem em casa perguntou-me se eu não queria ir para Vancouver portanto, não é só para Londres pá, e fui por variedíssimas razões eu sou copywriter eu acho que a possibilidade de escrever noutra língua é uma cena inacreditável é tipo, é mesmo para mim foi um sonho a possibilidade de estar num mercado que inspira talento que acolhe talento que... pá que trabalha com talento de uma forma completamente diferente e muito mais democrática eu não acredito em meritocracias não acho que existe aqui não acho que existe em Londres mas acho que de facto há muito mais oportunidades tens muito mais oportunidades de subir tens muito mais oportunidades de falar com pessoas aliás como eu sei que também foi a tua experiência não é? tipo, as pessoas falam contigo e há aqui uma coisa anedótica que é quando eu fui para Londres eu estava na Maquena ainda e houve um dia em que eu sonhei que o John Haggerty me ia contratar John Haggerty na altura ainda não tinha vendido a BBH e não tinha começado a fazer vinho na Califórnia ainda era uma pessoa de publicidade e... pá, e eu tipo à Tuga estás a ver? mandei-lhe um mail diretamente para ele a dizer sonhei contigo acho que isto quer dizer alguma coisa estou aí para Portugal estou portuguesa estou aí para Londres e sonhei que me ias contratar portanto acho que devíamos falar sobre isto pá, e ele respondeu-me respondeu-me e disse ok, quando chegares manda-me o teu portfólio tipo, não te posso ver sem me mostrar-se o teu portfólio apesar de achar muita piada a isto pá, e na altura nós estávamos à espera que saísse um anúncio que tínhamos feito para a Ministria Internacional portanto eu não lhe queria mandar o portfólio sem isso porque achei era o melhor trabalho que nós tínhamos feito até aí para deixá-lo esperar então, exato que é para não parecer too keen pá, e demorei seis meses a responder-lhe já a pensar que ele nunca me ia responder não é? tipo, vá lá não é? tipo, mandas uma ela ao John Haggerty ele responde e tu não lhe respondes estás a ver? tipo, só naquela o abuso o abuso, exato e de repente disse olha, peço desculpa mas estive a esperar aqui de um trabalho que eu achei que era importante e ele respondeu-me e disse anda cá portanto estás a ver? tipo, e ele ele podia-se ter sentido tipo, então mas eu estou aqui a responder a perder tempo com esta miúda claro que eu também esperei por alguma razão não é? tipo, eu não esperei só caguei nele não é? tipo, eu estava a esperar por uma razão que fazia sentido mas pá esta abertura esta disponibilidade este investimento que eu acho que eu e a Maria queremos trazer para cá também e queremos que qualquer pessoa que queira falar connosco nós temos a porta aberta podemos não ter tempo imediatamente mas temos a porta aberta pá, eram coisas que aqui não existiam e que lá existem muito estás a ver? tipo, aqui alguns diretores criativos que nunca saíram daqui wouldn't give me the time of day e lá eu tenho um dos gajos mais premiados em Cannes a responder ao e-mail estás a ver? de uma miúda de Portugal portanto eu acho que e achas que isso influenciou-te logo tipo, em termos de sentir espaço para alcançar coisas para ir atrás de coisas porque normalmente lá está estou em Portugal se calhar naquela altura pensavas que ao fazer isso ninguém te responderia chegas a Londres faz isso com o John Egert e eu respondo tu pensas ok se o John Egert responde eu acho que posso pôr o pé em qualquer sítio não é? dizer que lá está não tenho a que trabalhar não tenho a que fazer não tenho a que voltar mas se calhar sentes imediatamente uma abertura que te traz que te propela a ir atrás de falar de procurar de investigar de consultar as pessoas sim, sim pensei bom, agora sou a rainha quem é que eu mando email agora? não, mas acho que acho que há coisas acho que acho que uma aventura internacional se bem que isto é um bocadinho cheesy de dizer mas seja acho que é bem importante porque te faz isso estás a ver? tipo eu acho que o meu avô dizia muitas vezes em latim que eu não sei dizer mas vou ter que dizer em português que é a sorte ajuda aos audazes e eu acho que é um bocado isso estás a ver? tipo se tu não fizeres não acontece e e portanto sim e portanto a partir daí foi tipo nós fomos fizemos entrevistas na Mother na Widen & Kennedy nós tivemos muito rápido uma um um frila de dois meses na Leo Burnet a trabalhar tipo a fazer a próxima grande campanha do Special K tipo houve logo oportunidades muito grandes para mim como copy foi muito interessante porque obviamente eu tive que passar aquele momento de pá eu sou português eu falo eu estudei numa escola inglesa portanto falava inglês desde os cinco anos mas é uma coisa muito diferente não é? as referências a maneira de perceberes a língua não é? viveres com a língua é diferente mas foi foi um acreditar que é possível e de facto em mercados muito grandes é mais fácil ser possível mas também acho que é uma responsabilidade do mercado português e de qualquer mercado grande ou pequeno deixar que as melhores pessoas e que as pessoas que vão atrás tenham essas oportunidades percebes? e eu acho que também é uma das coisas que eu gostava de fazer aqui em Lisboa e sei que a Maria está na mesma na mesma onda que é nós queremos trabalhar com as melhores pessoas de sempre e para tu seres a melhor pessoa de sempre não precisas de ser a melhor pessoa já tipo nós estamos todos em desenvolvimento nós também não somos as melhores pessoas de sempre sempre mas gostava mesmo de conhecer talentos de outras formas estás a ver? as formas claro não, para ti foi interessante porque lá está o princípio para ti como copy é um bocado tramado porque estás eu lembro até falámos disso dos primeiros trabalhos que tu fizeste foi copy para o Tesco que é uma marca particularmente inglesa não é? com copies muito locais que baseado muito em o coloquial da língua inglesa e se calhar acho que foi o maior teste também é tu teres que te adaptar à língua porque foste logo trabalhar uma marca que tens que perceber mesmo as piadas inglesas a intenção double meaning das palavras essas coisas todas tu na altura houve assim alguma coisa em particular que tu achaste que tiveste que fazer extra ou tiveste que procurar extra ou fosse só uma questão de no trabalho sentiste que estavas a ter o apoio na língua para te apoiarem ou sim eu acho que é uma eu li muito eu cheguei a Londres e pá aí dois dias depois ou três dias depois achei um artigo no Guardian que eu achei tipo maravilhoso que era é um gajo israelita que descreve em inglês e acho que ele tinha vivido em Londres durante um tempo e ele basicamente diz tu não consegues tipo tu podes aprender uma língua mas tu tens que viver uma língua para tu conseguires para tu para essa língua ser tua tu tens que viver com ela portanto tu tens que ter o coração partido nessa língua tu tens que mourn someone nessa língua tu tens que e ele diz tipo aprender uma língua é como conheceres alguém e viver uma língua é como dormires com ela e eu acho que foram muitas coisas ao mesmo tempo foi uma imersão obviamente pá eu comecei a ver tipo espetáculos comédia ao máximo tipo ver televisão nunca vi tipo Coronation Street e não sei o que mas não cheguei aí mas estás a ver tipo em 17 anos também nunca vi Coronation Street portanto não desculpe mas tinha visto pá havia tipo o Jonathan Ross tais a ver vinha o 8 out of 10 cats tipo coisas que me ajudavam a perceber um bocadinho da cultura pá mas lembro-me mais uma vez tipo o Mandota eu fui ver um espetáculo de comédia e para além de tipo não perceber metade das referências uma parte do espetáculo foi sobre o BNP que é o partido de extrema direita em Inglaterra e ele dizia mal do BNP terrível e eu tipo não faço a mínima ideia mas é tipo um banco que é estás a ver tipo passar-me tudo ao lado e pá mas sim mas e foi foi uma cena muito difícil eu tinha duas duas amigas a viver em Inglaterra e tinha-te a ti que nos tínhamos conhecido e tu tipo no primeiro dia que me conheceste perguntaste-me se eu queria dormir em tua casa tipo no sofá e eu esta pessoa é um pouco louca e depois pá sim e portanto foi tentar não estar muito tempo com portugueses tentar conhecer mais gente para também estar estar inserida em grupos em que a língua se falava de uma forma diferente de uma forma mais internacional de uma forma mais nacional tipo tentar conhecer inglês e também tu foste uma porta importante nessa questão em retribuição eu comi pizza contigo às duas da manhã cada vez que tu chegavas de uma viagem isto porque em Londres tipo se janta às sete portanto a Cristiana tipo às dez da noite a tentar ligar alguém para ir jantar com ela tipo não havia e nós vivíamos as duas em Camden então comemos muitas vezes pizza às duas da manhã mas é isso é tipo no começo nunca é fácil acho que se alguém disser que no começo é fácil estão a mentir acho que é um e para vocês também apesar de tudo o vosso percurso passou bastante rápido portanto se cagar agora Marisa perguntava-te a ti e dando aqui um bocadinho um salto no tempo mas vocês chegaram também rapidamente um bocadinho ao papel de diretoras criativas sabendo como tu és e conhecendo se calhar para ti não foi rápido porque tu és uma pessoa extremamente ambiciosa no melhor sentido da palavra sabes o que queres e não paras até o conseguires mas o que é que tu achas que foi assim o maior desafio para ti para vocês como dupla para chegarem até esse papel em Londres primeiro olá eu acho que a palavra certa é mais um impaciente portanto aquilo podemos ser honestos é impaciente eu acho que várias coisas eu acho que há aqui todo um um percurso como a Sarah estava a dizer difícil eu lembro-me quando cheguei eu tentava fazer uma piada e tarde demais não vai dar porque já passou eu tinha estás a processar coisas e de repente não portanto eu ali no primeiro ano era uma pessoa muito tímida e quem me conhece percebia que aquilo de facto não colava eu acho que no nosso percurso eu acho que aquilo que foi primeiro importante foi que nós passámos por vários tipos de agências para realmente percebermos não o que queremos fazer porque eu acho que isso é óbvio todos os criativos querem fazer campanhas incríveis e essas coisas todas mais para perceber o que é que nós não queremos fazer e acho que foi aí um bocadinho que foi importante essa luta de ter trabalhado em vários tipos de agências para cada vez ser mais seletiva e eu acho que depois quando estivemos ali naquela fase já no Andaman Thompson de Londres em que como criativas já tínhamos um portfólio bom já tínhamos provado que conseguíamos fazer bom trabalho e levar uma campanha de início ao fim sem não quer dizer sem ajuda mas sem um contacto sempre do diretor criativo eu acho que aí foi o mais challenging para nós porque nós entrámos na Andaman Thompson em Londres como supervisoras e o salto de supervisão para a direção criativa esse foi o mais difícil para nós porque não há nada passa ou seja para tu seres diretora criativa há um nível de exigência e basicamente é aquela cenoura sempre à frente não é? tipo vá mais um mais um projeto mais um projeto e aquilo parece que é quase tão à espera que tu falhes para ter ali uma oportunidade de mais um projeto mais uma coisa ainda não e isso para nós foi o mais difícil que é nós já aprovámos nós já estamos aqui nós já estávamos lá há mais ou menos dois anos acho eu como supervisoras e isso foi foi o salto mais mais difícil para nós foi de passar de supervisão para para a direção criativa e depois quando quando aconteceu de facto o nosso diretor criativo chief creative officer chamou-nos a uma sala e pronto e foi assim nós ficamos tipo ah é assim já está pronto e depois eu acho que aí aí é um universo completamente diferente eu acho que aí é que se vê como é que as coisas são diferentes eu acho que há que há não é nós como criativos é tudo sobre nós não é a nossa ideia a nossa campanha não é nós é tudo é tudo mim e quando passas a ser diretor criativo deixa de ser sobre 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 mim ou sobre a Sara e eu acho que esse esse primeiro salto eu diria que é o mais difícil de perceber e de aceitar e eu acho que claramente quem não o faz está a fazer errado porque já não é sobre claramente já não é sobre nós e eu acho que esse largar essa ownership de uma coisa já não não são as minhas palavras não é a minha direção de arte não é a minha campanha e isso é uma coisa difícil essa transição é muito difícil porque há sempre aquela coisa de não é o meter o dedo por meter o dedo mas às vezes eu acho que há coisas que se não tivermos uma opinião parece que não estamos a fazer o nosso trabalho e eu acho que isso é é uma coisa importante sugerir e sim depois cá em Portugal as coisas já são um bocadinho diferentes porque aqui não é só não é só direção criativa de contas como nós tínhamos não é há toda um uma parte de business que nós não estávamos habituadas a isso e temos que aprender a conjugar a parte de criatividade com os os objetivos de negócio e isso é aquela aquela dificuldade ou aprendizagem maior para nós e isso foi parte do que vos aliciou o que é que mais vos aliciou aceitar este este projeto de voltarem voltarem para Portugal foi uma essa obviamente esse salto ou foi o convite em si o sítio qual foi assim em termos profissionais o que é que mais vos motivou para este regresso eu acho que foram várias coisas na verdade para nós eu acho que há aqui razões diferentes entre para nós as duas mas no fundo a motivação foi a mesma que foi aceitar um um desafio de ajudar uma agência a crescer e colocar a Unoment de Almoção Lisboa no mapa das agências criativas e eu acho que esse foi isso foi o o porquê maior de nós termos aceito este desafio acho que depois se conjuga com outras coisas pessoais de no meu caso de querer voltar para Portugal não iria voltar só porque sim não é teria que ser um projeto importante mas havia aqui uma vontade de voltar e de de trazer a minha vida para cá e é isso que vai acontecer portanto estou muito contente dessas coisas estarem a acontecer quer dizer agora tratar das logísticas todas não é bom mas pronto exato sim sim e depois já me esqueci da tua pergunta não é verdade e tu Sara não estava dizendo que para ti foi esse desafio e para ti Sara qual foi assim profissionalmente o que é que te levou mais a vir atrás desta proposta da Tomstam em Lisboa olha como a Maria estava a dizer eu acho que esta questão isto foi um projeto há aqui várias coisas de facto isto é um projeto interessante mas eu acho tanto eu como a Maria acreditamos muito nesta questão isto agora vai ser como nós fôssemos tipo bruxas estás a ver mas nesta cena do universo e acho que quando tu põem em um projeto interessante desafiante diferente que tu não estavas tipo curveball do universo eu acho que pá eu gostava muito de viver sem muitos what ifs estás a ver e eu acho que se nós não tivéssemos aceito isto íamos ficar as duas a pensar what if portanto confesso que é uma das razões para não ser a coisa mais certinha mas tipo porque me convidaram mas acho que foi uma das razões sem dúvida e depois o outro era um bocado aquilo que a Maria estava a falar também que é em Londres nós estávamos no Andaman Thompson em Londres que tem qualquer coisa como 600 pessoas e pá e 20 diretores criativos e os diretores criativos estão alocados a contas e tu tens um incidia em cima de ti e um cco e tu geres claro que vais podendo gerir equipas e não sei quem mas tu não podes gerir um departamento criativo inteiro estás a ver e uma das partes que eu mais gostei sempre e desde que comecei a ficar mais velha foi esta cena de mentorship estás a ver tipo há sempre juniores com quem eu que eu gosto de desenvolver e pessoas que sei lá às vezes é uma coisa de pele estás a ver que escreve bem ou que pensa bem ou que quer estás a ver que pergunte olha preciso de ajuda ou gostava de perceber mais coisas e eu acho que nós neste momento temos uma hipótese de fazer isso com uma equipa inteira não vai ser vai ser uma coisa que se constrói no tempo mas mas ser capaz de de ajudar a desenvolver uma equipa de montar uma equipa isto são tudo de coisas que eu e a Maria fizemos em micro estás a ver e agora temos a oportunidade de fazer em macro sabe Deus como é que nós vamos fazer isto para além de que somos péssimas em matemática não é? portanto esta coisa do business e não sei o que isto é a parte isso é a parte de surpresa não é? que é quando nós chegámos então mas isso faz-se assim ou chama-se aquela pessoa ou chama-se chamamos um freelancer para acabar isto e as pessoas ficam a olhar para nós tipo mas não vocês vão ter que contar o dinheiro e os fins dos clientes e saber os recursos de cada criativa alocado a e nós tipo ah isso não estava no job description não é? tipo pois e mas sim mas é isso não é? nós passámos um universo de temos-nos preocupado com os nossos criativos e com as nossas contas para de repente excel excel para além do resto não é? que é aquilo que de facto nós gostamos de fazer e depois temos um excel e um não é? à frente e é essa parte do negócio que 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 também é interessante não é? tipo há aqui uma cena de aprendizagem é uma cena fixa saber tipo perceberes que lá está não é? porque é isso que na verdade também é isso que rege o resto da indústria tipo olha queres fazer um filme maravilhoso queres mas tens tipo sem queito a saber tipo e portanto há aqui é o nosso cada dia não é? estamos a falar com a pessoa certa something something's gotta give estás a ver? então eu acho que que tu perceberes isso não é? que é não há recursos ilimitados não há pessoas ilimitadas não há tempo ilimitado não há de ganhar ilimitado tens que fazer o melhor com o que tu tens acho que vai ser uma aprendizagem espero eu não é? acho que tem tudo para ser uma aprendizagem fixe para nós também percebermos como é que desenvolvemos essa parte isto é o que eu me digo todos os dias ao deitar by the way isto é muito fixe I'm fine é o teu aura pessoal o teu app de de mentorship para ti própria a nível é interessante porque assim obviamente também como vocês eu passei 17 anos em Londres e sim agora acho que há aqui não é mais uma pergunta é mais um comentário que eu gostava que vocês também elaborassem um bocadinho que ainda é muito recente para vocês mas eu acho que cidades como Londres e Nova Iorque são muito únicas porque realmente the sky is the limit tu quando vais para este tipo de cidades tu tens acesso a tanta coisa tu lá está tu conheceste o John Egerton e eu como realizadora em Londres encontrei todos e mais uns realizadores todos e mais uns atores tu tens acesso conversas com eles tornas-te amiga de pessoas incríveis e essa oferta essa cena infrificente que é tão própria destas cidades depois quando quando sais delas é um bocado nostálgico não é? é um bocado estranho não é? tipo agora de repente como é que eu fui para o sítio que tipo podia sonhar e desbravar e agora de repente como é que eu adapto isto a uma realidade que também pode ter isso mas que é diferente vocês já sentem um bocadinho essa nostalgia sentem que estão a processar isso de outra maneira estão a projetar isso de uma forma que como é que podem sobreverter isso dentro do contexto de Lisboa ou como é que vos está a bater agora o bye bye London que é sempre um bocadinho difícil então olha para mim o caso é um bocadinho diferente porque eu só vou mudar de armas e ténis para Portugal em setembro de 2024 portanto eu ainda estou a trabalhar em Londres eu ainda bom eu ainda vivo em Londres e eu ainda trabalho numa conta em Londres portanto e por razões pessoais só venho a meio do próximo ano e portanto é diferente eu neste momento estou cansada de aviões é basicamente o que eu tenho a dizer mas mas claro que já dá para sentir isso de algumas maneiras também acho que a Lisboa que eu deixei em 2012 não tem nada a ver com a Lisboa que está aqui estás a ver que existe agora há monte de gente há monte de expats todos os meus amigos têm amigos internacionais agora não há muito como comparar não é tipo em Londres tu trabalhas com uma South African uma estás a ver tipo someone from the Philippines tipo e isto é não é tu trabalhas é tu trabalhas tu vives a tua rua a tua e eu amo isso amo e acho que eu não quero deplete os recursos criativos em Portugal mas por favor vão para fora um tempo porque acho que é pá é uma experiência incrível mas também acho que Londres tem um bocadinho o reverso da medalha não é que é tu há tanta coisa que depois muitas vezes é difícil tu pensares há quantas exposições é que eu quero mesmo ir ver e depois não vou porque tenho há milhares não é portanto é difícil mas eu acho que eu acho que independentemente das pessoas que querem voltar ou não porque depois não é há muita gente que depois acaba por voltar há pessoas que não voltam eu acho que uma experiência internacional é sempre uma cena é sempre uma cena maravilhosa e depois quanto mais gente for para fora e mais gente voltar também mais nós vamos poder fazer uma Lisboa diferente e vamos poder trazer aquilo que como por exemplo tu que trabalhas com imensas pessoas internacionais nós já estamos a fazer coisas em que estamos a usar recursos que nós conhecemos de Londres para trabalhar em coisas daqui também porque esse intercâmbio é o que faz sentido no mundo em que nós vivemos também não é? Agora é só ponto claro e para ti Mery? Então eu como como disse no início já estou a a voltar portanto estou agora em dramas de logística de trazer tudo para cá o que não é bom mas eu acho que profissionalmente é difícil largar largar o saber que se não correr bem aqui eu posso mudar não é? saber que há sempre uma possibilidade de mudar de agência com um salário maior há sempre uma possibilidade de o mercado está sempre a mexer há sempre uma possibilidade de fazer mais eu acho que isso também é o que nos trouxe é o que nos trouxe aqui é isto de querer fazer mais mas eu acho que pessoalmente Londres tira muito a nossa energia e eu preciso dessa energia agora para outras coisas portanto eu acho que eu estou eu estou muito feliz de voltar vou ter muitas saudades de Londres mas vou voltar muitas vezes tenho lá pessoas importantes mas eu acho que eu adoro mudança e eu já estava a começar a ficar ali com algum um bichinho de what's next e portanto para mim há e pronto eu espero que eu acho que nós queremos trazer essa energia para cá nós temos nós temos uma equipa internacional na nossa conta do Unicef por exemplo que temos pessoas inglesas alemãs e eu acho que isso e é isso que nós queremos continuar a fazer mesmo para o mercado português nós queremos continuar a trazer essa energia essas pessoas de fora para cá e eu acho que também é importante para uma agência portuguesa trabalhar com pessoas de outros sítios mas pronto e eu acho que é isso eu acho que vou largar devagarinho vou largar Londres e vou trazer algumas coisas de Londres para cá comigo e tirando o mau tempo pode ficar lá isso pode ficar isso pode ficar isso pode ficar sim e agora aquela pergunta ingrata houve alguém em particular que vos tenha influenciado no vosso percurso alguém que vos tenha marcado muito profissionalmente tanto para bem como para mal se há assim alguma figura que vocês cada uma de vocês destaque no já estás a arranjar se lê um mês para mal para mal precisávamos de mais uma horinha aqui acho que é mais para todo o respeito possível mas não mas às vezes lá está passam pessoas por ti eu acho que o para mal é só importante porque tu percebes aquilo que tu não queres ser portanto não é preciso estar aqui ou apontar dedos ou dizer o porquê mas eu tenho eu tenho o que eu posso dizer claro ela não é espero que toda a gente devíamos por aqui umas legendas para essa pessoa perceber mas sim eu vou deixar a Sara apontar a vez mas tu podes dizer que ela esperou por isto eu acho que é isso eu acho que pessoas que nós não nos identificamos com o tipo de direção criativa ou pessoalmente eu acho que isso é importante para percebermos eu não quero ser isto perceber onde é o que é que nós queremos ser eu acho que é uma construção estamos a tentar mas é sempre bom lembrar e esta pessoa eu estou a ficar não é centro outra vez volta lá ao sítio certo eu acho que pessoa houve uma pessoa muito importante para nós que é o Ben Golic que foi o nosso diretor criativo na Rap e é uma pessoa maravilhosa e genial para além de genial não era sobre ele e eu acho que isso é um bocadinho difícil para pessoas geniais não fazerem as coisas sobre eles e eu acho que ali foi o caso foi elevar as ideias dos outros a um acrescentar porque de facto vai fazer melhor e uma pessoa maravilhosa um tipo mesmo uma pessoa que nós continuamos a ter como referência depois houveram outros nomes importantes mas não assim porque de facto nós passámos ali algum tempo naquela agência com ele mas sim quer dizer a pessoa esta pessoa não vai ouvir este podcast seguramente e também não preciso dizer o nome dele mas foi uma das pessoas que mas a Maria também concorda comigo que eu sei está a dizer não mas foi um diretor que nós tivemos na Full Six em Londres e eu tenho eu tenho uma história com ele que não foi fixe e que acho que ele era o contrário do Ben Golic estás a ver é tudo sobre ele uma pressão ridícula e eu na altura estava com estava com estresses horríveis que eu acho que não se fala o suficiente na nossa não se fala tipo abertamente eu tive três anos de social anxiety em que eu não conseguia eu mal conseguia falar com pessoas a não ser que tivesse com pastilhas estás a ver pá e isso com uma essas pastilhas que estás a pensar Cristiana sim não é MDMA não é não não mas tipo pá era uma e foi uma cena horrível mesmo eu passei ali três anos muito muito complicados porque como criativa eu sempre adorei apresentar as minhas ideias sempre adorei estar em reuniões sempre adorei fazer isso tudo e eu acho que gosto e tenho jeito portanto é uma cena que me dava super prazer pá e de repente cada reunião era um castigo estás a ver e era uma cena horrível e eu tive mesmo tipo tive meses meses em que a ansiedade de falar com pessoas pá eu reduzi o meu círculo de amigos completamente tipo havia alturas em que eu não queria ir apresentar coisas não foi fixe e falei como é que ultrapassaste isso? como é que ultrapassaste essa com drogas? não mas como é que não olha ah não mas a cena com ele foi basicamente que pá nós estávamos numa altura aquilo a full six lá não correu bem tipo nós não havia a equipe era pequenina as coisas não estavam a correr muito bem e nós tínhamos outra cópia que era inglesa e que tinha super um bocadinho a falar naquilo que nós estávamos a falar no começo tinha muito mais referências tinha muito mais tinha um à vontade com a língua muito maior estás a ver? e eu fui falar com ele e disse olha está-se a passar isto eu não estou muito fixe não sei o quê e para além disso claro que para mim é difícil tipo eu sou portuguesa há montes de referências que eu não percebo nós estávamos estávamos a trabalhar para Virgin não não era para Virgin Media era para Freeview que é tipo a televisão grátis de UK tínhamos trabalhado para o Body Shop mas tudo contra os locais estás a ver? portanto mais uma vez o insight local e eu disse-lhe olha pai é que eu fico um bocadinho tenho aqui um handicap não é? e a partir daí cada vez que eu lhe apresentava alguma coisa ele dizia ah mas é porque tens este handicap não é? e eu senti foi mesmo uma sensação de traição estás a ver? tipo eu fui vulnerável contigo disse-te o que é que estava a passar e expliquei-te tipo onde é que eu estou de onde é que eu estou a vir e este gajo tipo basicamente usou isso como arma a partir daí tipo e fez-me sentir tipo dois centímetros estás a ver? e para mim e lá está um bocadinho como a Maria estava a dizer as cenas é tão importante tu saberes o que é que tu queres ser como tu saberes o que é que não queres ser pá eu espero mesmo que eu nunca seja essa pessoa e por favor se alguma vez eu estiver a ser tipo digam-me estás a ver porque pá foi foi mesmo uma experiência terrível tipo não foi fixe eu também já não estava fixe pessoalmente mas e acho que é isto estás a ver? acho que esta acho que ser diretor criativo também é perceberes isso é perceberes que há pessoas que estão fight other battles que tu não conheces acho que não tens que ser super humano não é? tipo às vezes tu também tens as tuas cenas mas quando alguém mostra vulnerabilidade usares essa vulnerabilidade contra eles é feio e portanto espero que isso não me aconteça e agora também vocês já começaram o vosso curso cá em Portugal já estão a lidar com as vossas equipas de criativos como é que ainda é um balanço um bocadinho recente não é? mas o que é que vocês sentem que do que estão a ver o que é que as pessoas precisam o que é que esta geração de criativos esta nova geração de criativos o que é que tem a melhorar ou evoluir o que é que está na vossa opinião se calhar está a faltar um bocadinho ou então o oposto o que é que vocês sentem que é admirável ou bom qual é o até agora um bocadinho o balanço que estão a fazer da vossa da vossa experiência nem não estou a dizer não só na agência porque vocês também já tiveram a fazer revisão de portfólios estão com o CCP também envolvidas no portfólio United se não estou errada não é Sara portanto não é só targeted à vossa agência e um bocadinho também porque vocês conhecem pessoas qual é a avaliação que fazem neste momento do que é que as pessoas podem fazer melhor onde é que devem pensar o que é que podem evoluir Sim isto é uma pergunta difícil porque eu acho que o nosso papel aqui não é é destruir não é isso é fácil porque a maneira como como se trabalha em Portugal é muito diferente como se trabalha lá fora e é por contexto não é portanto não há aqui a culpa é de uma coisa ou de outra é um contexto não é e eu acho que isso tem que ser tem que ser considerado eu acho que por causa desse contexto de oportunidades reduzidas salários baixos isso tudo eu acho que as pessoas perdem-se ali um bocadinho e a pica vai-se embora e eu acho que isso isso nota-se de a primeira fase do processo criativo agora só falar de criatividade das agências ou esta experiência que nós temos há muito talento mas esta esta ownership de ideias e de conseguir não largar e desenvolver uma coisa do início ao fim é perdida completamente no processo porque eu acho que essa pica não existe e nós gostávamos muito de ajudar a que isso voltasse porque independentemente de trabalhar numa agência de publicidade ou noutra coisa qualquer se não houver essa vontade e essa ambição e essa pica as coisas não vão funcionar portanto eu não acho que isto seja um contexto de criatividade eu acho que isto é um contexto em tudo o que se faz em qualquer profissão em Portugal ou em Londres é não é se há tem que haver eu acho que depois o reembolso dessa pica e a outra parte é que é este ciclo para continuar para continuar isso a existir que é mais difícil e aí nós nós percebemos mas eu acho que essa vontade falha por esse contexto que nós chamemos critério eu acho que acho que é importante haver tempo para que as pessoas que trabalham em publicidade passem tempo e passem horas a ver o que é que que é bom o que é que é feito o que é que é bom e para ter essas referências para construir critério eu acho que isso é uma das coisas que nós de alguma maneira gostávamos de trazer para a agência porque infelizmente ninguém tem tempo para nada portanto se não tens tempo para te para te inspirares com coisas tu não não vais sair ali sempre desta caixinha portanto e depois eu acho que eu acho que vontade tem a ver com são várias construções não é? é de personalidade e de e de contexto de trabalho onde tu estás mas eu acho mesmo que para os criativos que principalmente as pessoas mais novas porque eu acho que é claramente mais direcionado para para essas pessoas se é agora não é? se ainda há e um bocadinho de pica é agora porque se não como nós como nós já dissemos vai ser sempre vão ser iguais aos outros e isso vai ser um grande problema em criatividade e em tudo E para ti Sara em termos de agora falavas da tua a tua a tua vontade de ter um bocadinho mentorship de abraçar esse lado de passar um bocadinho ao próximo o que é que tu também sentes que podes dizer se calhar a uma geração nova de criativos o que é que podes motivá-los a fazer por exemplo ontem falávamos que muita gente não concorre a coisas muita gente não apresenta as ideias de muita gente é isso que falta como a Marina está a dizer de lancem se arrisquem falem perguntem chateiem batam à porta ponham o pé deem o pão-te-pé na porta é um bocado isso Sim eu acho que há aqui várias esferas estás a ver porque por exemplo com certeza se vocês não tiverem é a cena não é? não joga não vais ganhar portanto agora eu também eu não desresponsabilizo de todo as elites de qualquer que seja publicidade qualquer indústria estás a ver pá saiam lá do vosso high horse estás a ver tipo já chega já chega de nós pensamos que somos importantes porque chegámos a diretores de empresas ou estás a ver tipo nós nós temos mesmo a responsabilidade quando chegamos a um certo ponto de paid forward de abrir portas de perder tempo com as pessoas de sair nós da nossa zona de conforto também estás a ver tipo e eu acho que isso é uma responsabilidade de cima também é muito mais difícil de conseguir porque na verdade nós sabemos que há muitas pessoas muito acomodadas e que acham que são importantes porque têm o seu poleiro e aqui ninguém estás a ver mas o John Hegarty que é mais importante do que todos nós respondeu a uma miúda de Portugal é esta cena acho que os miúdos têm que têm que bater às portas e as portas têm que se abrir porque senão é ingrato e é inglório por isso acho que acho que é uma coisa que nós vamos ter que continuar a falar estás a ver é tipo é tudo tem que tudo mudar não pode só mudar uma coisa em relação aos criativos mais jovens com quem nós temos trabalhado ou com quem nós temos falado eu acho que em termos de criatividade eu sinto que Portugal é maravilhoso mesmo e acho que isso se vê em montes de coisas eu acho que nós temos um país incrível em termos de criatividade produzimos tanto é verdade que quantas pessoas é que conheces na América no Brasil em Londres em Amsterdão na Suécia que são gigantes e que são portugueses e que até trabalharam no mercado português durante um tempo portanto eu acho que nós temos por tudo provavelmente porque também somos desenrasca porque nós temos muita, muita criatividade e depois falta eu acho que estou de acordo completo com a Maria falta às vezes falta pica não é? falta ok e falta craft estás a ver falta aquela coisa de pronto eu agora já tive a ideia espetacular para o filme mas eu vou estar aqui a lamber este script até ele ficar espetacular ou eu vou ter cuidado com tudo aquilo que eu vou fazer não vou só fazer epá ninguém vê banners toda a gente sabe isso mas bora siga tipo vamos fazer banners que sejam giros que não sejam só estás a ver tipo vamos fazer cortes para social que não sejam só vou cortar o filme numa edição 9 por 16 mas vou fazer uma cena que é diferente e que faz com que as pessoas interajam e eu acho que isso que é uma coisa que é muito pedida lá fora tipo boa sorte a teres uma ideia e depois não desenvolveres isso estás a ver tipo não vai acontecer mas que lá está tipo isto também são coisas que se aprendem são coisas que nós aprendemos portanto é perfeitamente possível aprender é o mais fácil porque o mais difícil é ter ideias geniais e acho que é uma coisa que nós vamos continuar a tentar ter na nossa agência e ajudar o máximo que sabemos e quem mais quiser mas mas é isto é tipo a ideia ter uma ter uma ideia genial é um é uma sorte e é um um fogaz estás a ver e depois fazeres uma coisa genial é tempo é dedicação é craft é estares ali e nós achamos que isso é possível nós achamos que isso é completamente possível ali em Portugal portanto também é é isso que nós estamos que nós vamos tentar fazer está construído portanto olha fica aqui para quem está a ouvir a Maria Inês a Sara e eu estamos dispostas a aceitar reuniões com pessoas que queiram falar estamos de porta aberta portanto não tenham medo de contactar não porque eu acho que isto é muito importante eu também concordo com vocês é uma coisa que nós também conversámos não é que tivemos essa sorte que em Londres quando batíamos à porta as pessoas abriam a porta e falavam pelo menos respondiam pelo menos faziam sentir que tu és importante que vales um minuto da vida de qualquer pessoa e acho que isso é fundamental e pronto e olha desejo-vos muita sorte neste vosso novo percurso estarei aqui a observar e a aplaudir e agradeço muito vocês de terem aceito o meu convite é bom pormos a conversa em dia desta forma ou de outras formas mas sim também queria deixar com essa vossa mensagem para as pessoas e especialmente para vocês que estão agora a começar também a inspirar esta nova geração de criativos para não terem medo de chatear e de perguntar e de terem sede de procurar respostas e procurar pessoas que as dão portanto bora lá vamos esperar que vocês tenham contactos e que surja daqui alguma coisa importante e se vocês também quiserem acabar com alguma nota força eu quero aproveitar este momento para fazer aqui uma permissão a um projeto que eu acho que é muito importante que se chama F-Side não sei se eu sei que a Cristiana conhece mas é um projeto importante para nós e portanto eu achava que acho que vai ser aqui espero que as pessoas ouçam isto até ao fim para depois conseguir ouvir esta parte mas é um projeto basicamente é uma base de dados que dá palco a mulheres no departamento criativo e quem não conhece por favor vá ao site e vá ao Instagram e mandem o vosso contacto e é mais uma maneira de nós abrirmos a porta a mulheres criativas e porque não queremos ouvir mais estas desculpas de não conhecermos mulheres na criatividade em Portugal portanto não vamos contratar portanto F-Side.com acho que era isso que eu queria deixar aqui antes de dizermos adeus um bocadinho de alta profissão não é? tem que ser está feito está feito boa Sara tu tens alguma coisa a acrescentar ou estamos despedidas? não acho que é isso vão ao F-Side e vemos por lá exatamente e obrigada por nos convidados e por esta conversa ótima passo-vos a batata quente agora a vocês beijinhos vamos ao F-Side Obrigado.